Por isso festejai aos céus e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essas palavras são uma sinalização para Satanás de que pouco tempo lhe resta, porque Deus está levantando uma geração de ministros da nova aliança, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo aqui mostra que por um lado nós precisamos conhecer o plano de Deus, mas por outro lado nós também precisamos conhecer os planos de Satanás. Se os planos de Deus nos envolvem, Satanás quer envolvê-lo também nos planos dele. E qual é o plano dele? A Bíblia nos mostra. A questão é, nós caímos ou não nas armadilhas dele? As armadilhas que ele prepara, os planos que ele prepara, visam neutralizar tudo o que Deus deu a nós e visam neutralizar o que Deus quer fazer. Então nós precisamos conhecer por um lado os planos de Deus, por outro lado conhecer os planos de Satanás. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Existe algo que detém Satanás, mas ele está esperando. Mas o mistério da iniquidade já opera. A iniquidade opera de uma maneira oculta. Por isso que fala de mistério. E por isso isso é algo perigoso. O que é a questão da iniquidade? A iniquidade é a retirada total das referências. Retirada total dos limites. Eu quero ainda exemplificar para que todos tenham uma compreensão. Por exemplo, se aqui existe uma linha. Uma linha visível. E escrito aqui, não ultrapasse a linha. Que eu não posso passar. E quando eu passo, eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque eu transgredi. Eu desobedeci. E o que é a iniquidade? A iniquidade não é algo que diz, ultrapassa a linha, ultrapassa a linha. Não. A iniquidade é tirar a linha. Na hora que tira a linha, já não tem mais nada escrito, não pode ultrapassar. Então você vem para esse lado e não sente nada. Esse que é o perigo. Você vai para algo. Você faz algo indevido. Você vai para um lugar indevido. E não sente nada. Por que não sente nada? Porque a referência foi tirada. E a referência que Satanás quer tirar é a palavra de Deus. Nós vemos isso ocorrendo no mundo inteiro. Qualquer coisa que menciona a Deus. Qualquer coisa que tem ligação com a Bíblia. Está sendo retirado dentro da cultura humana atual. Para quê? Para que o homem haja contra Deus e não sinta nada. Para que o homem despreze Deus e não sinta nada. Para que o homem não dê valor à palavra de Deus. Então, artimanha de Satanás. Não dê importância à palavra de Deus. E eu quero falar uma coisa que eu considero muito importante. A Bíblia foi escrita de uma vez? Não. Foi escrita ao longo do tempo. À medida que as coisas iam acontecendo, Deus ia falando. A revelação da Bíblia também. A Bíblia foi sendo revelada e aplicada. E nós temos visto o avanço da revelação ao longo do tempo. E a revelação de hoje é ligada aos tempos finais. É ligada à volta do Senhor. Ao plano de Deus se cumprir em nossas vidas. Esta é a importância da palavra atual. Essa é a importância da palavra profética. Porque é a palavra que dá direção para o povo de Deus no final dos tempos. Agora, o que Satanás vai fazer com você? Não dar valor. Não dar importância. E no momento que você não dá valor. Essa palavra já não consegue mais operar em você. Porque para você, tanto faz ter ou não ter essa palavra. Para você, essa palavra simplesmente é uma mensagem a mais. Eu escuto e... Então, percebem. Isso faz parte do plano de Satanás. Se nós desprezarmos a palavra atual. Ele vai ter muito tempo. Mas, se você der valor à palavra atual. Sabe qual o sentimento dele? Pouco tempo. E resta. Eu quero fazer uma pergunta. Satanás ao olhar para nós todos que estamos aqui. Qual que é o sentimento dele? Ih! Com essa turma aí. Eu tenho todo o tempo do mundo. É esse o sentimento que ele tem? Depende de você. Não é uma coisa da boca. Não, não, não. Se ele olhar para você e dizer assim. E com esse aí. Eu tenho pouco tempo. Ou ele olha para você e diz assim. Com esse aí. Eu estou sossegado. Por quê? Porque ele coopera comigo nos planos. Ele não dá valor à palavra de Deus em suas vidas. Você desfruta da Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? Você lê o alimento diário? Você tem comunhão com Deus? O que adianta eu falar? Ah, não. Eu é um inimigo. Tal, tal, tal. Mas eu não leio a Bíblia. Eu não desfruto da palavra atual. Para mim, tanto faz. Mas se tem ou não tem palavra. Você acha que Satanás vai ter medo? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quase todos. A iniquidade se multiplica. Cada vez os homens vão perdendo mais e mais a referência da palavra de Deus. E a sua vida. A palavra de Deus é a referência ou não? Viver. De verdade. Como se os tempos fossem os tempos finais. E não os tempos iniciais. Isso é dar valor. Isso é acreditar. É ter um viver condizente. Filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. E como ouvisteis, que vem o anticristo. Também agora. Muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é... A última hora.